Ninguém na rua Fui a freio e nele entrei Estando longe da minha terra Tive a sensação De ter entrado numa taberna De braga ou monção E um homem velho Se acercou e assim falou Vamos brindar Com o vinho verde Que é do meu portugal E o vinho verde Me fará recordar Aldeia branca que deixei Atrás do mar Vamos brindar Com o verde vinho Pra que eu possa cantar Canções do vinho que me fazem sonhar Com o momento de voltar Ao lar Falou-me então daquele dia triste O velho Luiz Tem que deixar a tudo quando existe Pra fazer feliz A noiva, a mãe, a casa, o pai E o cão também Pensando agora naquela cena Que na estranja eu vi Recordo Recordo a mágoa, recordo a pena Que com ele vivi Bom português Bom português Regressa breve E vem de vez Vamos brindar Vamos brindar Com o vinho verde Que é do meu portugal E o vinho verde Me fará recordar Aldeia branca que deixei Atrás do mar Vão brindar Vamos brindar Com o vinho verde Que é do meu portugal E o vinho verde E a do meu portugal A CIDADE NO BRASIL